E um fã tentou invadir a casa da cantora Anitta na Barra da Tijuca. A história lembra o que aconteceu há poucos dias com a apresentadora Ana Rickman em São Paulo. Com uma diferença, felizmente, tudo não passou de um grande susto para a Anitta. Anitta comprou a casa num condomínio de luxo na Barra da Tijuca há dois meses. A cantora pôs fotos e vídeos nas redes sociais mostrando o lugar. Ela estava em casa com a família no momento da invasão, na segunda-feira à noite. Um homem conseguiu entrar no condomínio dizendo que era um funcionário. Foi até a casa de Anitta e tocou a campainha. Aos gritos, disse que era um fã, fez declarações e xingamentos. O invasor acabou retirado pelos seguranças e levado à delegacia. Em nota, a assessoria da cantora informou que não houve violência. Um caso parecido acabou de maneira trágica no sábado. O homem que fez a Ana Rickman refém no fim de semana, soube da localização da apresentadora por um post na internet. Gente, estou aqui no hotel, terminando de me preparar, maquiagem está quase pronta. De cada dez brasileiros com acesso à internet, oito tem conta em alguma rede social. São 58 milhões de usuários alimentando os perfis com fotos, textos e informações pessoais. E essa super exposição da intimidade pode ter consequências graves. Para a Dani, os aplicativos são ferramenta de trabalho. Ela é maçoterapeuta e posta imagens dos clientes. O problema foi quando publicou uma foto dela mesma. Uma das seguidoras achou ruim e começaram as ofensas. Não gostou, né? Começou, me ligou, falou besteira, falou um monte de coisa. Este psiquiatra alerta. O risco é o mesmo para famosos e anônimos. Uma pessoa, muitas vezes, por não aparecer, que está agredindo, ela se esconde atrás do computador e aí bota para fora toda a sua agressividade. Pessoas ruins, né? Ou pessoas que tenham problemas psicológicos. Todo cuidado é pouco. Nada de ficar colocando coisas da sua vida privada, pessoal, endereço, coisa e tal, na internet, né?